Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Pois agora vai ouvir tocar, pó, pó, sim, pó, sim, pó ou não. Pois agora vai ouvir tocar, pó, pó, sim, pó, sim, pó ou não. Tem uma concertina que é da Marconer, que toca sozinha onde quiser. Tem uma concertina que é da Marconer, que toca sozinha onde quiser. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Pois agora vai ouvir tocar, pó, pó, sim, pó, sim, pó ou não. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Pois agora vai ouvir tocar, pó, pó, sim, pó, sim, pó ou não. Pois agora vai ouvir tocar, pó, pó, sim, pó, sim, pó ou não. Tem um realejo da Marconer, que toca sozinha debaixo da mesa. Tem um realejo da Marconer, que toca sozinha debaixo da mesa. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Opa Zé, já você ouviu tocar, já se escutou, só fora que verão. Pois agora vai ouvir tocar, pó, pó, sim, pó ou não. Pois agora vai ouvir tocar, pó, pó, sim, pó ou não. Pó, pó, sim, pó ou não.